O Exito crime político indigno e diplomata Por um real deixou no poste sua cabeça pendurada Na velocidade do é o ninho que espalha epidemia Em vez de um pente em cada casa uma granada argentina Não é boletim da Aljazeera, faixa de casa Quatro mortos na barca de antiaérea perfurado O cativeiro com a família do diretor do CTP Liberta minha quadrilha, todo mundo vai morrer Aqui o exército protege, turista com fuzil Que vem batendo cunheta atrás de prostituição infantil Cinco bilhões é premiação do show do milhão da vida real É a cifra anual do narcotráfico nacional Por ela o menino entra pra lista da corte americana Vende pro Elvis John Wayne na Casa Branca Entre malária e febre amarela quero ser Pablo Escobar Fica um pó, deu uma cidade pro seu povo Moracima que exposte do Brasil, escrevia no livro Revolução é com cigsauê, fogo seletivo Pai se entende vendo as risas da filha cremada Com ela contando os poucos e chupando a mensagem psicografada Quantos drummou na maca de alumínio Fora da selva tem canibalismo e pobre é o prato do rodízio Vó de jato, a mosca aqui do sangue extrai só proteína Substância proibida que aqui no da dope não sai na urina A mosca que se alimenta de mortos, voa de jato só proteína Tá no sangue do menino, soldado, filho da puta Prontoado no abismo das almas perdidas Igual em caixão de polícia, uru, come ceticida A mosca que se alimenta de mortos, voa de jato só proteína Tá no sangue do menino, soldado, filho da puta Prontoado no abismo das almas perdidas Igual em caixão de polícia, uru, come ceticida O boy dia 20 de novembro não é feriado Mas tem um ponto facultativo que eles tão acostumado Moleque descalço apontando fal Que no psico fecha escola, banco, planalto, central, status O arquiteto vai ser do clube seleto que ostenta a pólice de segura antes de sequestro No topo da cadeia alimentar, um burro que pendura de pluma Na parede do túmulo tem chip do pé até o último fio de cabelo Aparato de M-spond contra um pesadelo O filho da doméstica com a senha da conta Bundo artefato na boca, um, dois, três e detona a bomba Aloribu Pitangui faz um transplante facial O ladrão jogou alto, é queimadura de terceiro grau Traz protese pra perna, o tiro deu hemorragia Pra eu dar um passo em dez anos, de fisioterapia O show pirotécnico de tração de tipo Time Square Mostra que não é um choque que o moleque quer O feto indesejado sem pai quando nasce É um sonho ser chefe ou no RDD de Bernardes Vira planta carnívora, semente regada com sangue Faz socialite sem elástico, fazer bungee jump Padame não sou feliz, mas sei o laudo do seu luto Mas vale o torturador morto e mil discursos A mostra que se alimenta de mortos, loa de jato Só proteína tá no sangue do menino Sousa dos filhos da puta Plantuado no abismo das almas perdidas E fora em caixão de policiúro Corre inceticida Pobre heredito dos Luís que censurou facção Pra canção do cúmer do pop quando sai do batalhão Bandido favelado não se varre com vassoura Se varre com granada, fuzil, medalhador Um CD rumbo, Mengele, em vez de massa cinzente Explica seis de cada dez, com tiros na cabeça Dados da América que não preserva a vida Com bala de borracha, raio que paraleza Rasga a garganta pra ele respirar O doutor tira o projeto na mira da HK Avisa a mãe que o médico fez tudo o que podia Mas a G3 explodiu, fígado a vesícula Não queria sua coroa, ensina a moça ao vivo Estregando, piso no capítulo Heróides Não matou Cristo, matou crianças até dois anos Aqui foda-se, a faixa etária o rico segue o plano Faz mal da quem parelha com carro oficial A ensinador, plau, plau e jornal nacional Já foi diretor de presídio, a prefeitura na guerreira O próximo é o herdeiro, de quarto de milha Que o bairro compra, inseto necrófago Pra ter o chassi, pinado e cientificar Juntando os órgãos, sua luta não é contra a paz Corta avião, é contra o menino que nem aguenta Ouro na sua mão A moça que se alimenta de mortos Boa de jato, só proteína Tá no sangue do menino Soldado, filho da puta Prontuado no abismo das almas perdidas Igual em caixão de polícia Uru, come inseticida A moça que se alimenta de mortos Boa de jato, só proteína Tá no sangue do menino Soldado, filho da puta Prontuado no abismo das almas perdidas Igual em caixão de polícia Uru, come inseticida